Marieta, teve um momento que você falou, eu não quero fazer televisão, não é? É, você tá tocando numa questão ali, isso foi há muito tempo, era na época da ditadura, que essa época é terrível, que a gente espera que não volte nada semelhante, parecido, e existia uma censura, e existia uma impossibilidade de Chico se apresentar na televisão, e eu achava que não era justo eu me apresentar, ele sendo censurado. Então, foi por isso, só porque eu comecei na televisão, eu estreei, né? Aliás, eu no mesmo ano, há milênios atrás, eu estreei no teatro, no cinema e na televisão, eu comecei os três. Então, eu fiquei, acho que uns 10 anos sem fazer televisão, o motivo foi esse, não foi nenhuma opção profissional, assim, quero fazer mais teatro, quero fazer não. Eu adoro fazer os três, e muitas vezes eu fiz os três ao mesmo tempo. Mas o motivo de eu não ter feito, já que você tocou nisso, foi só esse. No 13 de dezembro de 1968, veio o AI-5. E para o Brasil inteiro, e mais falando do teatro e das artes, houve uma censura muito grande. Que peça você encenava nessa época? Eu tinha acabado de fazer Roda Viva. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, a AI-5 foi para São Paulo, eu não pude ir, e estava grávida. Então, aconteceu, foi isso. Aconteceu que nós saímos do Brasil em janeiro, de 69, para ficar 20 dias e voltar. Mas aí teve toda a história, Caetano foi preso, Gil foi preso. E a gente recebia muito recado, que se Chico voltasse, ele ia ser preso. Então, eu estava com barrigão. Aí a gente falou, bom, não vamos voltar. E aí o Silvinha nasceu na Itália por causa disso. Ficamos mais de um ano lá. Mas por causa desse período tenebroso, que alguns aí clamam de volta. Mas eu, com a minha experiência, a minha vivência, de ter passado por esses períodos todos, eu digo que não tem nada pior. É insuportável você não ter liberdade, é insuportável viver sem democracia. É isso mesmo, isso mesmo.